A vida tá ótima, as crianças tão ótimas, além de cá tá tudo ótimo. Esquisito isso, hein? Esquisito é pouco. A filha chismou que quer ser atriz. Quer que eu trabalhe, então? Vou trabalhar com o que eu quero, com o meu sonho. Sabe qual é o meu sonho, Marcelina? É dar na tua cara, mas eu não posso, que eu vou prezar. O filho não quer nada com a vida. Isso é outro assunto que eu vou esculhambar ele uma outra hora. E a mãe? Ai, essa daí é uma peça. Tem filhos? Ainda não. Ó, foge enquanto é tempo, tá? Isso aí bebezinha é uma gracinha. Cresceu vira um inferno na vida da gente. Nem a mãe é uma peça dois. Quer saber de uma coisa? Eu não tô nem aí. Hoje. Na Sessão da Tarde.